Olá pessoal, bem-vindos à cozinha do Porondevamos. É a Porondezinha. Nossa, que merda de nome, né? Não improviso, a gente não pensou. Porondezinha. Ainda mais poronde cookie, né? Poronde kitchen, né? É, cookie é o que você tá fazendo. É, estamos aqui cozinhando, olha só que legal, não deu pra ver nada, mas tá bom. É só uma panela com cebola refogadinha que ele tá fazendo um arroz. Sim, a gente já fez programa sobre comida aqui no Porondevamos. Ah, gente, tem um vídeo muito legal, tudo. Vai ter uma aí na descrição. É muito bom cozinhar, assim, tentem cozinhar na vida. É uma coisa muito bacana, assim, é uma atividade legal. Acho que é divertido, é bom que você come, que é uma coisa excelente de se fazer. Eu amo comer, cozinhar é uma coisa diferente. É isso que todo mundo sabe, tá? A senhora Itaquédia, eu tenho o chão da alemão aqui. A senhora Itaquédia, ela é mundialmente conhecida. Mundialmente? Mundialmente conhecida. Quem me dera ser mundialmente conhecida? Pelo excesso de fome que essa menina tem. Ela é um boiaco negro, você deixa ela comer o tempo todo. Ela come uma vez por dia na prática, o dia inteiro. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Exatamente. Então é uma coisa que a gente, infelizmente, não tá conseguindo mais fazer tanto. Cozinhar? A gente tá, é, no caso de cozinhar, porque a gente tá sem tempo, cacete. Agora estamos retomando a rotina, você tá mostrando a pia toda bagunçada. Ah, pra fazer o quê? Gente, desculpa, é uma vida de família, de casa. É, sua cabeça é grande, não cabe... Aham, como ele é agradável, né gente? Tecnicamente, tecnicamente não, absolutamente a cabeça dessa criatura é maior que a minha que nós medimos. Um centímetro. Maior. Um, mas é de um centímetro, o que é um centímetro? O que é um centímetro pra quem tem quatro metros de cabeça? Ah, no caso você também tem quatro metros de cabeça. Não, eu tenho três e noventa e nove, né? Como ele é agradável. Não, mas joga o arroz aí dentro, menina, vai lá. Joga o arroz. Joga o arroz. Joga o arroz, vamos lá. Arroz? Joga o arroz, tá que aumentando o fogo. Nossa, não é pra baixar tanto o fogo assim também. Ué, gente, mas senão ia queimar, que é o menino ir lá, pegar o celular, entendeu? Hum, hum. Começar a filmar as bagunças. É, daqui a pouquinho a gente vai fazer a gravação, estamos aqui terminando de comer. Aí ele tem que me alimentar. De comer não, de fazer a comida, né? Ele tem que me alimentar antes de gravar, porque senão eu viro bichinho, não consigo. E aí a gente vai gravar algumas coisinhas, se a gente tá pensando em gravar um quadrinho novo que vai ser legal. Quem viu o stories nosso já vai ter uma ideia de que a gente vai apontar. Então, não deixa aí de clicar no gostei desse vídeo, fazer o que mais feito aqui de Adams. Clicar no sininho pra saber quando tem vídeo novo. Se inscrever. Se inscrever no canal, antes de tudo. E deixar no comentário o que vocês gostam de comer. É bom, aqui a gente tá fazendo arroz, vai fazer um hambúrguer feito aí. O que vocês gostam de comer? É hambúrguer caseiro, hein, gente. A gente não tem um hambúrguer gelado, não. Que beleza. Então, esse foi o vlog do Correio de Vamos. E aí, depois, vamos estar aí de novo amanhã com outras palhaçadas que a gente faz. Sabraço!